Recentemente discutimos sobre o veganismo e como as pessoas estão alterando seus estilos de vida e reduzindo o consumo de carne. Você faz parte desse grupo? Uma das motivações para abandonar o consumo de carne é a preservação do meio ambiente. No entanto, você já considerou o impacto no seu organismo ao consumir carne em excesso? Embora a carne tenha sua importância em nossa alimentação, exagerar em seu consumo pode prejudicar a saúde. Isso não significa que você deva abrir mão completamente daquele suculento bife, mas é sempre bom entender os efeitos do consumo excessivo de carne no corpo. Vamos explorar neste vídeo as consequências de um consumo elevado de carne. Desidrata o corpo. Devido ao excesso de ácido úrico presente na carne, é provável que você sinta mais sede do que o habitual. É crucial manter-se bem hidratado, pois os rins precisarão de bastante água para dissolver os resíduos tóxicos absorvidos. Causa pedras nos rins. O consumo exagerado de proteínas de origem animal, ricas em ácido úrico, pode levar à formação de cálculos renais devido à desidratação. Compromete a digestão. As refeições baseadas em carne são ricas em proteínas, mas, pobres em fibras encontradas em frutas, vegetais e grãos integrais. É essencial garantir a presença desses ingredientes em suas refeições. A constipação e as cólicas intestinais são frequentemente os primeiros sintomas da baixa ingestão de fibras. Causa dores de cabeça. A desidratação também pode ser responsável por dores de cabeça, pois o sangue se torna mais espesso, reduzindo o fluxo de oxigênio para o cérebro. Por outro lado, produtos à base de carne, como salsichas ou salame, contêm nitratos que podem aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro. Prejudica a pele, as unhas e o cabelo. Os produtos à base de carne geralmente não contêm vitamina C, que desempenham um papel crucial na produção de colágeno, a proteína essencial para a saúde da pele, cabelos e unhas. Se notar alterações em seu cabelo ou pele, pode ser uma boa ideia reavaliar sua dieta e reduzir o consumo de carne. Aumenta a vulnerabilidade a doenças. As gorduras saturadas encontradas na carne vermelha e nas carnes processadas não contêm os antioxidantes necessários para combater inflamações. Todos esses antioxidantes são encontrados em frutas e vegetais, portanto, suas refeições devem ser mais variadas em cores, pois cada cor de fruta está associada a grupos específicos de antioxidantes, causa fadiga. A carne é mais difícil de regerir no lugar, com frutos e vegetais. Seu sistema digestivo precisa trabalhar mais para processar a carne, resultando em uma sensação de cansaço após uma refeção pesada. Para evitar esses problemas, consuma uma porção de carne que também passeia. Não evitada a refeição. Agora compartilhe conosco. Já pensou em anunciar o consumo de carne?